Nos últimos anos, os custos estão cada vez mais elevados e os clubes da Série C do Campeonato Brasileiro não estão tendo condições de viajar Brasil afora, uma vez que o nosso país possui dimensões continentais. Pensando nisso, a CBF decidiu que a Série C desse ano, sim, ela será realizada, porém em disputa de pênaltis, onde os custos estão muito abaixo. 16 clubes foram sorteados para o torneio e na sua tela já teremos os confrontos, todos eles em disputa única de pênaltis e os 4 semifinalistas já estão garantidos na Série B do ano que vem. Já estamos aqui para dar início, o Mirasol vs Remo é o primeiro confronto, sempre lembrando que é máquina vs máquina, eu não controlo nenhuma das duas equipes. Aproveita para deixar o seu like aí e se é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva logo abaixo, ative o seu sininho e me siga lá no Instagram. Quem começa é o Cauã aí para o time do Remo, do Mirasol, é o Remo, é o Remo. Batida? Não, mano, é Mirasol, o Mirasol está jogando com o seu segundo uniforme e eles convertem, 1x0 para cima do Remo. Vamos para a cobrança do time do Pará, preparado é o Henrique, camisa 32, ele e o goleiro, Pedro Lucas, mão de alface, hein? Ele chegou a tocar na bola, mas esfumou para dentro. Aí, Ivan Martins, é o segundo a cobrar pelo time de São Paulo, Mirasol 2x1. Até agora, todo mundo convertendo, vamos para a segunda do Remo. O Brenner está na batida, vem batendo forte, defendeu dessa vez, segurou a mão ali o Pedro Lucas, que também é o capitão do Mirasol. Terceira batida aí para o Mira, preparado o Zeca, goleiro de um lado, bola do outro. O Remo vai se complicando nesse momento. E se o Bruno Alves não converter, a situação ainda vai ficar mais dramática. Ele bate, ele bate bem demais. E, cara, mais louco que a CBF está tentando economizar a grana aí na Série C, mas o jogo está sendo realizado no estádio do Schalke 04 na Alemanha. Mirasol 100%. E agora é o seguinte, quarta cobrança do Remo, se perder um abraço, vai embora para casa. Matheus Oliveira nela, preparou ali para chutar na canhota, Pedro Lucas defende a segunda e acabou. Parabéns ao Mirasol estar classificado às quartas de final. E mais uma classificação eles se garantem na Série B do ano que vem. Já para o segundo confronto, São José do Rio Grande do Sul versus Brasil de Pelotas. De lá também, mano. Um confronto aí estadual agora para economizar a grana realmente na Série C. São José começa bem e converte a primeira. Vamos aí com o Tales, é a primeira do Brasil de Pelotas. Ele e o goleiro Alexandre Vila. Socou a bola ali no peito do goleiro, chutou no meio, já era, perdeu. Vitor Júnior. Segunda batida para o São José, a torcida do Brasil de Pelotas ao fundo, só xingando após o segundo gol do adversário. Vamos agora com o Thiago Santos. A torcida ali não lotou estádio, os caras não estão confiantes e não é para quê, né, velho? Olha, perderam mais uma. Brasil de Pelotas horroroso até agora. Aí o Saldanha pode converter o terceiro. Dessa vez o goleiro do Brasil salva. Vamos aí para a terceira dos caras. Pode ser a reação que eles precisavam. Renatinho na bola. Nossa, recuou também. Chuteu fraquinho, perde a terceira e impressionante a falta de habilidade do time do Brasil de Pelotas. E pode acabar já o confronto agora, hein, mano? Christopher na cobrança. Christopher na bola, bateu no meio, já era. São José avança, Brasil de Pelotas está eliminado. E o São José é o adversário do Mirasol agora. Mais um duelo aí das oitavas de final dessa série C de pênaltis. Preparados aí o time do Confiança e do Volta Redonda. A torcida do Confiança está logo ao fundo ali no gol. Vamos ver a reação dos caras. Quem começa é o capitão deles. É o Brocador, velho. É o Hernani, o Brocador. O cara que arrebentava lá no Maracanã com a camisa do Flamengo é ele mesmo com paradinha. Bola na gaveta. Eli Brocorro, confiança 1x0. Vamos para a primeira do Voltaço. Lucas Batatinha. É o camisa 20, bate de direita. Que isso, hein? Os cobradores nessa disputa estão mostrando muita qualidade aí no início. William Santana. Agora é o centroavante também. Camisa 9, outra cobrança muito boa. Indefensável. Chute forte e rasteiro no canto. Guilherme Eulálio. É o 10 do Voltaço. O craque perde. O craque não bate bem pênalti. Está 2x1 para o Confiança. Italo Melo olhou para o goleiro Vinícius. Que isso? Jogou lá na arquibancada e olha a reação da torcida só lamentando ao fundo. Agora todo mundo ali secando. João Vitor. É a terceira batida do Voltaço. Camisa 9 também perde pênalti. Segue vantagem, né? 2x1 para o Confiança. Aí o Paraguaio. Pedro Paraguaio. Chute de Paraguaio mesmo, mano. Perdeu a quarta cobrança. Está 2x1. Mas o Bodão pode empatar o jogo agora. Preparado aí o Camisa 11. Parou no goleirão do Confiança. Pode ser agora a última cobrança. Caso o Confiança confirme o gol. Já era para o Voltaço. Eles avançam aí para as quartas de final. É o Danilo Pires. Parece o Alexandre Pires. Será que é parente? Que isso? Socou a bola lá na rede. Um bombardeio. Confiança avança para as quartas. E os caras aí, mano, voltam cedo, né? Eliminados nas oitavas de final. O adversário do Confiança aí para as quartas de final vai ser decidido desse confronto. O Autos do Piauí versus Manaus. Os times estão de verde porque o Autos esqueceu o uniforme. É, ele está de azul ali no caso, né? Cleynison. Cleynison. Camisa número 10. Preparado ali. Uniforme do PES mesmo. Já que esqueceram lá no vestiário. Vai o camisa 10. Bateu para a defesaça do goleiro do Manaus. E no vestiário dava tempo de buscar, né? Deve ter esquecido lá no Piauí mesmo. Estamos aqui no Maraca, né? O jogo é no Maraca. Não dava tempo de voltar para buscar. O Manaus também perde, mano. Está todo mundo ruim nesse confronto. Tiaguinho. Para bater na canhota, os canhotos são os melhores. É, nos pênaltis não sei, né? Perdeu o Tiaguinho. Vai segunda cobrança aí para o Manaus. Rossini. Camisa número 11. Na bola. Chute alto no meio. Forte. O goleirão tentou adivinhar o primeiro gol dessa disputa. O Fabinho é o terceiro para o Altos do Piauí. Agora se mostra como se bate um pênalti de qualidade. Empata o jogo. Mas o Manaus tem mais uma cobrança com o Fumaça. Quer fazer Fumaça nesse jogo. Rodrigo Fumaça faz o segundo para o Manaus. Vantagem para o time de lá. Altos do Piauí. com o Rafael Piauí. Bem ilustrado o nome dele, né? Deve ser do Piauí, com certeza. Ele converte e faz 2x2. Quarta cobrança, Diogo Peixoto. Camisa 10 também faz, papai. 3x2 para o Manaus e o Dos Santos tem a responsa agora. Se fizer o Altos ainda respira por aparelhos. Agora se perder, já pode trazer o caixão. Dos Santos na bola. Ele vem, bate, converte muito bem essa cobrança. Empate o jogo agora nesse momento. Mas o Camisa 7 tem a última batida para o Manaus. É o Panda. Ele olha para o Fabinho, vem para a bola. Goleirão Fabinho, capitão do Altos. Bota o time ainda na disputa, hein? Pela primeira vez nessa Série C de pênaltis. Vamos para as alternadas de mata-mata nos pênaltis. E quem começa é o Altos. É a sexta cobrança. Está aí o Raí. Na teoria, os piores cobradores agora. Começa aí no Camisa 5. Mas ele bate bem, né? Chutou forte no canto oposto do goleiro. E se o Baiano perder, o Altos avança para enfrentar o Confiança. Quase que o goleiro pega com os pés. Segue vivo o Manaus. Todo mundo respirando. Eu tenho que respirar aqui também. Calma, vamos lá. Respirei. Vamos lá que tem mais um pênalti. É o sétimo do Altos. Moraci. Ele perdeu. O goleirão foi bem demais, cara. Buscou ela quase rente a trave. E o Patrick Borges pode colocar o Manaus às quartas de final. Não deixa de novo o goleiro Fabinho. Ele já salvou lá no quinto pênalti. Agora salva no sétimo. E vamos para os oitavos. Oitavo pênalti aí para os dois times. O Altos converte no primeiro com camisa 2. E agora é o Ronael. Oitavo pênalti do Manaus. Converte. Fabinho também só está pulando naquele canto, hein. Ele pegou aquele para defender. Júnior é o nono cobrador do Altos do Piauí. É isso mesmo. Júnior Campos. Zagueirão, hein. Vai soltar o bambu. Ele não. Bateu colocado, cara. O goleirão esperou o chute para pular. Pulou atrasado. E agora é o Spice. Thiago Spice. Ele na bola zagueirão também chutando bem. E o goleiro novamente esperando. Se ele tivesse pulado naquele canto, como ele sempre pula, tinha defendido. É o décimo. Cara, daqui a pouco é goleiro, hein. Se o Manaus fizer agora, vamos para os goleiros. Impressionante essa disputa. Luiz Fernando. Vai o último zagueiro. Perdeu. Perdeu. O Altos avança e vai enfrentar o Confiança, mesmo sem o uniforme. Não sei se eles vão buscar, mano, ou se vão jogar desse jeito aí mesmo. Figueirense versus Ferroviário. O uniforme não é muito parecido, mas o escudo é quase idêntico ao do São Paulo, né, velho? Mas vamos lá. Figueirense versus Ferroviário, que é um time que também tem uma história linda no nosso futebol brasileiro. Os dois aí, na verdade, né. O Figueira, infelizmente, por algumas questões lá da diretoria, alguns dinheiros que realmente sumiram. Eles caíram da primeira divisão. Chegaram lá na quarta. Agora estão se reerguendo. Mas, cara, ainda está bem difícil. Léo Bahia para tentar empatar. Vamos lá. Camisa 9. Bateu, defendeu o goleiro. Parece o Muralha. É o Muralha fake. O uniforme não é igual, mas o cabelinho ali está parecendo. Figueirense. Cobrança lá no ângulo. O goleiro do Ferroviário pegou. Impressionante. E agora eles podem empatar, né. Goleiro Rodolfo Castro para pegar. Pegou. Pegou. Bola recuada, né. Bateu fraquinho. Vamos para a terceira batida do Figueira. É o Guilherme 90. Ele na bola. E bateu com nojo, né. Deu aquele tapa nojento nela. Já vendo o goleiro pular no canto oposto. Terceira bola para o Ferroviário que ainda não fez gol. Agora fez. Camisa 8. Diminui. Segue vivo o Ferroviário. Mas o Figueira quer ganhar essa parada logo. Marquinhos para bater de canhota. Nossa. Explodiu na trave e quase volta no pé dele. Terceiro pênalti. Segundo perdido do Figueira. E agora a quarta cobrança do Ferroviário. Meu pai sagrado. O melhor pênalti batido até agora é dessa Série C. Impressionante. Ele deixa tudo igual. Última cobrança. Patrick. Olha o Figueirense tomando essa virada no último pênalti, hein. O Ferroviário ficou atrás. A disputa é toda. Empatou aí no quarto. E agora no quinto com o Edson. Pode se classificar para as quartas de final. Não. Para lá, né. Ali tem uma muralha fake para defender. Vamos para a sexta cobrança. Agora alternadas de mata-mata. Elias. Converte para o Figueira. Esse jogo, essa disputa, está ficando enciana. Aí é o Rui. Rui na bola. Vai Rui. O Rodolfo Castro. O muralha fake está monstrão, moleque. Olha ele aí. Figueirense avança para as quartas. Vira para cima. Não deixa o Ferroviário sonhar. E eles avançam. Vamos dar uma respirada e ver como estão aí os confrontos. O Mirassol já passou. Vai enfrentar o São José. O Confiança vai enfrentar o Autos. E lá o Figueirense está aguardando o jogo de agora. Botafogo de São Paulo versus Pai Sandu. E ainda teremos hoje Floresta do Ceará versus o Vitória. O Ipiranga lá do Sul contra o Botafogo da Paraíba. Só vamos então, hein. Com Botafogo de Ribeirão Preto versus o Pai Sandu do Pará. O Remo já fez seu jogo. Agora o maior rival deles vai fazer o de agora. E tentar avançar para as quartas de final. Está preparado aí o time de Ribeirão Preto. O Botafogo na bola. Vem para a batida Rodrigo Ferreira. Ele e o goleiro Elias. Elias Curcel na defesa. Pulou bem no canto. O Bandeirinha está de olho para ver se ele avançou a linha ali. Que marca a trajetória do gol. Para ver se foi gol ou não. Mas ele não avança com o pezão. E vem na cobrança o Pai Sandu para fazer um a zero. Papão da Curuzu avança com o resultado até o momento, é claro. Vamos lá com o Luqueta. Luqueta, camisa número 10. Eita, velho. Que esse nome aí você não vai longe. Perdeu o pênalti. Segundo do Botafogo. Vamos lá com o Marlon. Papão da Curuzu está 100%. Olha o camisa 10 aí mostrando como se bate um pênalti para o 10 do Botafogo. Vamos então. Terceira batida do time de Ribeirão Preto. Parou de novo no Elias. O Pai Sandu já pode se classificar na terceira cobrança. Seria o massacre até o momento da nossa série C de pênaltis. Vamos na cobrança com o Dan Ray. É o 7-1, 71 na batida. Aí não, né, velho? Aí tentou enfeitar. Não, tentou bater a de segurança. O goleirão foi malandro, ficou paradão. E ainda dá uma sobrevida para o Botafogo, que já pode ser eliminado novamente nesse pênalti. É o Gustavo Xuxa. Olha o Xuxa na bola. Camisa 11. Para, Pai. Eliminados o Botafogo. Avança o Papão da Curuzu. O Pai Sandu nas quartas de final. Vamos lá, então. Floresta versus Vitória. É o sétimo confronto dessas oitavas de final. Está aí o Paulo Vitor, o camisa 9 do Floresta. Eles começam na cobrança. O goleirão aí do Vitória é, inclusive, o capitão do time. O cara aqui já está de olho, hein? Será que ele é bom pegador? É o Dinei, mano. Será? Ah, vamos lá, Paulo Vitor. Dinei. Aí sim, hein, mano. Mostrou. Carequinha bom para defender. Agora aquele ali para bater. Meu Deus. 1x0. Poderia ser para o Floresta, mas não é hoje. Santiago Trelles. Olha o centro. Avante o atacante. O goleador. Abrindo o placar para o Vitória. Segunda cobrança para o Floresta. A torcida ao fundo é do Floresta. Otacílio Marcos. Eita, mais um carequinha ali. Converte agora. Bateu muito bem. Empata o jogo, mas tem uma cobrança a menos o Vitória. E vai ser agora com o Ítalo. Que isso? Que isso? Cara nojento. Mandou lá no ângulo. 2x1 para o Vitória. Aí o Flávio Torres. Mas só tem careca, né? Parece ir. Explodiu no travessão. Perdeu de novo. Time do Floresta. Todos os caras são iguais. Rafael Ribeiro. O terceiro para o Vitória. Converteu. E agora a situação é a seguinte. Se o Floresta perder com o Carlos. Aí já era. O único cabeludo do time. Vem para a quarta cobrança. Se fizer, segue firme. Se perder, já era. Aí Carlos Eugênio. Ele e o goleiro. Dinei. Dinei de novo. Vitória classificada para as quartas de final. E o time lá do Floresta. Quase todo mundo careca. Vai ficar ainda mais careca após essa eliminação. Chegamos ao último duelo. Ipiranga versus Botafogo. O último confronto das oitavas de final. Para a gente fechar aí com chave de ouro. Os classificados que já vão para o próximo episódio. Onde teremos as quartas de final. Semifinal. Disputa do terceiro lugar. E a decisão. É muito louco. Fica ligado. Ipiranga começa. Mais um time do Sul. Aí. Que isso. Recua. Bola para o outro Botafogo. Botafogo da Paraíba. O de Ribeirão Preto já fez seu jogo hoje. Vamos para a primeira então do Fogão da Paraíba. Lucas Simão. Na batida. Desloca o goleiro que nem na foto sai. Bota fogo a zero. Primeira cobrança dos caras convertida. Agora a segunda do Ipiranga. Jonathan. Empata o jogo. Vai depender do goleirão para ficar empatado até nas cobranças. Chaveirinho, mano. Chaveirinho. Camisa 11 na trave. Não precisou do goleiro. A trave resolveu a situação. Está tudo igual. Aí o Zotti. Terceira batida do Ipiranga. Kassley no gol. Foi. Foi nada. Não tocou nela. Ipiranga 2x1. Terceira do Fogão. Marcos Aurélio. É o capita. É o camisa 10. É o cara que bota a bola no ângulo. Está tudo igual. Segue uma disputa eletrizante. Aí o Guti. É o 8 do Ipiranga. Olha que isso, meu goleiro. Goleirão do Fogão da Paraíba. Empata aí. Uma defesa absurda. E agora pode ser a virada. Preparado ali o Mário Bahia. 3x2 para o Botafogo. Situação de agora a seguinte. Camisa 7 do Ipiranga tem que fazer para o time do Sul seguir vivo. Se perder, um abraço. Já era. Volta para casa. E ele vem no oferecimento de Dolly. Dolly Guaraná. Dolly. Aprovado. Não. Dolly é ruim para cacete, cara. Ipiranga 3x3. Vai lá na cobrança. O camisa 7 do Fogão da Paraíba. Pode colocar o quinto. Quarto gol deles. E a classificação garantida para as quartas. Vem na bola. Eita. O goleiro pulou para dentro do gol, velho. Acabou. O Ipiranga vai para casa. O Botafogo da Paraíba segue na disputa por uma vaga na Série B e pelo título. Aí eu te digo, ó. Se liga aí nos confrontos, hein. 4x2 nos pênaltis. O Mirassol passou pelo Remo. São José 3x0 no Brasil de Pelotas. Confiança 3x1 no Voltaço. Altos do Piauí. O jogo mais eletrizante, onde quase chegou nos goleiros. 10 cobranças para cada lado. 7x6 no total. Vigueirense 3x2 no Ferroviário. Botafogo de São Paulo, o único que não fez gol. Não fez tre... Não, não fez. É o único que não fez, mano. Que vexame. Paissandu 2x0. Floresta 1. Vitória 3. Ipiranga 3. Botafogo da Paraíba, o único Botafogo. Seguindo firme. 4x3 para cima deles. E olha os confrontos que teremos aí nas quartas de final. Mirassol versus São José do Rio Grande do Sul. Confiança contra o Altos do Piauí. Figueirense contra o Papão da Cruzul Paysandu do Pará. E vitória contra o Botafogo da Paraíba. Tamo junto sempre. Até a próxima. Curtam os dois vídeos da tela. Se continue no Geração Gamer. E, mano, se saiu já a final, já vai procurar ela aí no canal. E assista também a final da Série C. Tamo junto, é nóis.